Oi gente, tudo bem com vocês? E olha quem vem chegando ali, meu marido querido, e ele tem alguma coisa nas costas. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar. Em pleno domingo. Cadê? Tá chovendo, gente, hoje. Trouxe nas costas, gente, na bicicleta. Meu marido é doido. Deixa ele abrir ali pra mostrar. É uma motoquinha de criança. Ele tá abrindo o portão. Oi? Bom dia, senhor. O pessoal passando na rua não entendendo nada. O pessoal não entendendo nada. Quem é esse doido? Tá desfocando, amor de você. É uma motoca, gente. Olha que bonitinha. É rosa. Meu olho de águia, ó. Super... Ah, deu um negocinho atrás pra carregar. Que fofo. Que legal. Tem cinto, amor? Tem cinto de segurança? Pra criança não cair? Vai pra trás, não dá pra ver. Eu vou aí embaixo pra ver. Olha que fofa. Tá boasinha. É? Tá nozinha. Eu vou lá ver. Tô vindo aqui, gente, pra ver. A motoquinha. Nossa, que linda. Tá novinha. Olha a gente aqui. Caramba. Eu vi lá de cima o cinto. Meu olho de águia. E é das princesas. Isso aqui. Ela só tá sujinha, né? E ela tinha barulhinho aqui. Que fofa. E aqui atrás dá pra levar alguma coisa, ó. Levar água, levar um bichinho. Que fofa. Tá nozinha de pé. Caramba. Só trova o bichinho. E esse negocinho... Bom dia, senhor. Oi, tudo bem? Tudo bem? E meu marido agora, gente. Acho que aqui até trova. Caramba, que linda. Olha, das que o meu marido achou essa é a mais novinha. Tá novinha. Caramba, que linda. Ela só tá sujinha aqui, ó, gente. Caramba, tá com todos os adesivos. E aqui também acho que ajusta, ó. Tira essas pernas pra lá, ó. Tira essas pernas pra lá, essas pernas de gazela. Aí, aqui tem o cintinho. Eu nunca vi com cintinho pra criança não cair. As meninas vão amar, gente. Eu vou lavar, vou deixar bem limpinho. Que fofo. Uma graça. Deixa eu mostrar aqui de frente. Eu acho que ela fazia barulhinho. É da Bandeirantes, ó. Aqui tem o adesivinho da Bandeirantes. Aqui eu acho que fazia algum barulhinho. E ela tem até travinha ali no pé. Caramba, que linda. Eu amei. E dá pra levar aqui. Eu vou colocar alguma criança aqui pra andar. Gente, eu falei pro meu marido pegar ali. Vou mostrar ali. Tá uma bagunça ali, gente. Ó, tá uma bagunça. Então ele tinha achado essa. Essa tá bem queimada. Aqui tá quebradinha. Tira essas perninhas daqui, por favor. Que novo, modelo de perna. Modelo de perna. Que lindo, hein? Ai, essas meias do meu marido é pra circulação, gente. Que ele tem mais circulação. Ai, essa aqui tá quebradinha aqui. Ai, ela tá assim, bem sujinha. Eu ainda não mexi. Mas nada que um bom spray não faça, né, gente? Ó, faz barulhinho. Ai, ela é assim. Então, aquela ali tá muito, muito bem conservada. Mas essa aqui eu não vou jogar fora, gente. Eita. Bem te vi. Oi. Tudo bem? Do nada. Aí eu tô... Eu vou limpar ela, deixar ela bem limpinha também. Aqui eu acho que é só também colocar essa fita porque tá quebrada, né? Mas ela também é bem bonitinha e grandona. Então eu acho que eu já tenho três motocas. Tenho essa, uma outra. Essa que meu marido achou. O que que foi? O que você quer? Ele vai guardar ali. A bicicleta tá ali dele, ó. Aí ele vai guardar ali. Só pra mostrar pra vocês que eu tenho essa também. Ele veio vistoriar. Veio ele vistoriar a motoca? Tá tudo bem com ela? Passou pela inspeição? Tá tudo ok? E a pergunta que não quer calar sempre, gente. Por quê? Por quê? Estava no lixo? Não sei. Ontem ele já achou aquela maletinha. Teté também veio vistoriar. Fazer uma vistoria geral, né, Teté? Aí, é... Eu não sei, gente. Porque o pessoal joga no lixo. Não sei se a criança se machucou. Aí alguém jogou no lixo. Não sei. Mas andando sozinha. Ela anda sozinha também, ó. Aí, eu não sei, gente. Sinceramente, eu não sei. Dá uma dó, né? Porque está novinho, os adesivos tudo novinho. Às vezes só porque parou de tocar, a pessoa joga fora. Mas eu uso. Vai ser de grande sermentinha aqui pra mim. Eu amei, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou dar uma limpadinha geral nela. Que ela veio pegando chuva e sujou mais ainda. Mas aqui, ó. Está imundo aqui, ó. Que é só cloro mesmo. E olha o estado das baterias. Sem condição. Ali, agora, tem que esperar secar e jogar um limpa contato. Mas essas aqui já era. Você tem bateria? Eu não tenho bateria. Aí, eu tenho que comprar bateria assim, gente, pra testar. E quando eu comprar e testar, eu vou mostrar pra vocês. Então, tá assim, essa parte de cima. Mas só pra mostrar pra vocês que ficou muito limpinha. E depois eu vou secar ela certinho. E também colocar nas meninas o cinto de segurança. Eu amei isso aqui, porque aí prende as bonequinhas. Elas não ficam tombando. E dá pra colocar os pezinhos dela aqui no pedal. E é isso, gente. Eu amei essa motoquinha. E as meninas também vão amar. Eu tenho certeza. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo a todos. E tchau, tchau. Tchau.